Teve Joana, Ana Clara, Clariana Teve a Thelma, Fernanda, que loucura de mulher Teve Isabela, Carla, Cláudia, Rafaela Teve uma Gabriela que vivia em Itapé Era Morgana, Dona Lara, Tatiana Preta, Sara, Doriana, Carolina e Beatriz Em cada nome tem uma história de vida Que eu queria ter vivido, vou viver ou não vivi E tem a Iris, Isaura e Mariana Flávia, Suelen, Amanda das Mãe, cartas e poemas Raila, Raíssa, Sara, Débora, Larissa, José Teve Patrícia na escola que eu estudei A Blamonique, Ellen, Marina, Ruína Da vida do meu amigo que ela jogou no canto E agora canto com pesado entre o peito Pra rimar não teve jeito, deixa a Marina de canto Teve Renata, teve Alice, teve Lara Sheila, Nara, Rita, Clara, Carolina e Luciana A Janaína que era a moça bonita Que era minha bailarina e dançava pelos cantos E nesses cantos teve Ivone, teve Olivia, Adriane e Rosana Que dançavam muito mal Que se esforçava mas não era Juscele Que além de dançar muito era a mulher ideal E me idealizando tive Pamela, Camila, Elaine Teve Maria, Dona Selma, seu senhor Teve Michelle, Denise, teve Aline Que quase não durou nada, foi bom enquanto durou Cantei Elisa, Savelli e Aralisa Diana, Nicole, Glaucio, Nadine e também Raquel Que tem dois filhos que são a coisa mais linda Um deles se chama Theo, outro se chama Miguel É Juan Antônio, Simone, Tiara e Ori Paula, Maiara, Letícia que eu tirei para dançar Mas a Andressa já puxou futando forte Chachado com tacitura não teve como negar É tanta moça, tanto nome, tanta coisa Que quase me deixa tonto sem saber o que cantar Mas dentre todos esses nomes na minha lista Tem apenas um meio capaz de me balançar Será que? Será que?